E então, morre César e, em 44 a.C., com a morte de César, que detinha todo o poder de Roma, mas que nunca foi imperador, o controle do Estado se divide entre três generais, Marco Antônio, Lépido e Otaviano, ou Otávio, simplesmente. Mas o poder, frágil como é, logo se desestabilizou. Lépido perde rápido sua influência para Otaviano, Marco Antônio vai ao Egito e passa a governar a parte oriental do Império, enquanto vive sua aventura shakespeariana com Cleópatra, até que, eventualmente, de forma dramática, Cleópatra se suicida e, logo em seguida, Marco Antônio é derrotado no campo de batalha por Otaviano, no ano de 31 a.C. Este, que era herdeiro direto de Júlio César, foi o responsável pela derrota dos conspiradores ligados à sua morte. E também foi quem concentrou em si o poder máximo de Roma, fundando, em 27 a.C., o famoso e o grandioso Império Romano. Nomeado Prínceps Civitatis, ou Primeiro Cidadão do Estado, Caio Júlio César Otaviano Augusto, este, o primeiro imperador do maior império do mundo conhecido até então. Ele acreditava que a grandeza do império deveria se refletir em toda a cultura latina e história de todo o povo romano. Então, para erguer os alicerces mais heróicos no até então aceito mito de formação de Roma, contrata um poeta. É na epopeia Eneida do poeta Virgílio em que se conta a narrativa da origem de Roma, de um início bem anterior ao nascimento de Rômulo e Remo, meninos criados pela loba. Este novo mito foi criado pelo poeta, traçando a árvore genealógica do poder romano, começando com Enéas, o herói troiano, até Otaviano, figura máxima do império. Mas quem contou essa história? Quem era Virgílio? E por que foi ele o homem escolhido pelo imperador para contar essa história? Virgílio foi um poeta imenso, que fez jus à Roma em que viveu. Publius Virgilius Maro nasceu em Mantua, no norte da Itália, no ano de 70 a.C. Filho de família relativamente modesta, mas não pertencente à camada popular, começou sua vida de estudos em Cremona. Posteriormente, os continuou durante um período extenso em Milão, até completá-los em Roma. Quando chega em Roma, Virgílio se associa ao poder. E associar-se ao poder significa, basicamente, passar a se relacionar com indivíduos de renome. No caso do poeta, desenvolveu amizade com um sujeito chamado Caio Mecenas. Perceba, o Mecenas, não um Mecenas. Ao longo do renascimento cultural na Europa, convencionou-se chamar-se de Mecenas aqueles sujeitos importantes e ricos que financiavam artistas e literatos, como foi o caso de Cosme de Médici, por exemplo. Mas, este termo é derivativo do nome Caio Mecenas, que viveu em 68 a.C. até 8 a.C. em Roma. E foi o benfeitor responsável por financiar um círculo de intelectuais e artistas, que até hoje são muito famosos, entre eles Virgílio. Mecenas foi, também, amigo e conselheiro pessoal do imperador, fazendo a ponte entre o poeta e o governo. Ou seja, quando ele foi contratado para escrever a tal Depopéia Neida, Virgílio já era um escritor muito reconhecido. Segundo Domingos Pascoal Segalha, professor que traduziu o texto para o português, Virgílio viveu num dos momentos mais brilhantes do Império Romano, e gozou de estima e proteção do imperador César Augusto de Mecenas, homem íntegro e afável, dotado de forte e elevada sensibilidade poética. O período ao qual se refere o autor foi o conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana, em razão do fim dos muitos conflitos internos que marcaram o fim da república, e nesse momento ninguém se opõe ao imperador. Então podemos traçar aqui uma diferença fundamental entre o Virgílio e os autores de hipopéia famosa até então como Homero. Na contrapartida da história vaga de Homero e da tradição oral que deu origem aos poemas muito antes de ser fixado em papel, o poeta latino era um escritor num sentido muito mais próximo do contemporâneo, e sua vida foi inteira documentada e seus textos foram compostos nessa mídia física desde o início. E, ainda que Homero tenha esse caráter fundador, há muitos estudiosos que defendem que, do ponto de vista de tradição literária, Virgílio é muito mais significativo e sua influência é bem mais abrangente do que a do próprio Homero. em primeiro lugar, por sua língua ser latim, em segundo lugar, por seu povo ser romano, que era extremamente expansionista, e por último, pela imensa e notável qualidade do texto escrito. Dante Alighieri, por exemplo, na Divina Comédia, usa o Virgílio como seu personagem guia e não esconde sua admiração pelo latino, colocando-o num patamar muito superior ao dos poetas gregos. Enfim, a fama que havia adquirido antes de Neida teria vindo de outros textos, que são Bucólicas ou Eclogas e Geórgicas, ambos textos de caráter pastoril, nos quais demonstrava um inusitado conhecimento de diversas atividades agrícolas, e são textos de reconhecida qualidade, mas que pouco tinham a ver com os temas tratados na epopeia que o fez entrar para a história. Ah, detalhe, a epopeia Neida foi publicada póstumamente, portanto, depois da morte do autor. Pois é, esse texto tão famoso foi publicado logo após a morte do autor, aos 51 anos, no ano de 19 a.C. Outros povos, estou certo, trabalharão com mais primor o bronze. Farão saltar do mármore figuras que parecerão vivas. Serão melhores tribunos, melhores astrônomos, mas vós, romanos, terei por missão governar os povos, impor condições de paz, poupar os vencidos e subjulgar os soberbos. Estas serão as vossas artes. Esse trecho da Eneida, Magnum Opus de Virgílio, diz muito sobre os propósitos de sua obra, e da mentalidade do povo romano e de seu imperador. Em primeiro lugar, para deixar claro que os romanos não faziam questão de serem criadores de todas as coisas que lhes interessavam. Podiam muito bem usar a arquitetura dos gregos e a astronomia dos egípcios sem pudor nenhum. O importante era, ao menos naquele momento, exercer controle sobre a maior extensão possível do mundo conhecido. Este período, conhecido como Pax Romana, é caracterizado pela paz interna do Império, mas o povo jamais deixou de conquistar e de se impor. E, além disso, a Eneida não só se propunha a exaltar o povo latino e a estimular o seu caráter belicista, mas também a desenvolver uma identidade mitológica grandiosa ao seu líder, trazendo uma árvore genealógica que o ligasse a um semideus. Depois de Enéas e seus descendentes terem reinado ali durante 300 anos, Ilha, Rainha Vestal, grávida de Marte, dará luz a dois gêmeos. Amamentando por uma loba, de fulva a pele, Rômulo sucederá ao último rei da estripe de Enéas, construirá Mavoste os muros e denominará Romanos. Do seu nome Rômulo, os que nascerem. Passará o tempo, passarão os anos e ainda serão descendentes de Enéas, que vão submeter ao seu domínio Argus, a famosa Micenas e a pátria de Aquiles. Além disso, cada conflito demonstrado na Eneida, que vamos detalhar daqui a pouco, servem como justificativa para os conflitos recentemente vencidos pelos latinos, como o domínio sobre o Mediterrâneo ou a colonização do Egito. E não por acaso, a forma escolhida para contar essa história e costurar todos esses diversos elementos foi a epopeia. Em primeiro lugar, pelo fato de que Roma havia adotado e adaptado muito da cultura helenística, então seu panteão era perfeitamente adequado ao dos deuses que ilustravam o imaginário da épica grega. Em segundo lugar, Virgílio não tinha intenção de se igualar a Homero, mas sim de superá-lo. Isso fica claro quando percebemos que na Eneida, nos primeiros seis cantos, conta uma aventura, um poema de viagem tal qual Odisseia e nos outros seis escreve um poema bélico, com gosto por funerais e procedimentos culturais aos moldes da Ilíada. E o terceiro motivo da escolha de formato é que, ainda que tenha sido escrito diretamente fixado em papel, diferentemente das epopeias gregas, que eram prole da tradição oral dos Aedos, a Eneida pode ser cantada para o povo, que bom, era predominantemente analfabeto, não apenas para o povo, mas também para os soldados, o intuito de inspirá-los antes das batalhas, mais ou menos como se fazia na Grécia. Então, nessa epopeia, o poeta Virgílio conseguiu elaborar um trabalho que contém, além da imensa sofisticação linguística e conteúdo poético, uma narrativa interessante e cabível, somada a uma propaganda política de primeiríssima linha. E, o mais interessante disso tudo, é que ele mesmo não ficou satisfeito com a obra. Em seu leito de morte, ao contemplar o poema que estava completo, mas não finalizado, pediu que o queimassem. Mas é claro que não queimaram. Afinal, o imperador curtiu do jeito que estava e foi assim que ficou. Bom, em resumo, a Eneida é composta por 12 cantos, que contam a Saga de Enéas com Troiano, filho de Vênus, Afrodite para os gregos, que viaja errante pelo Mediterrâneo, até chegar na região conhecida como a Itália, que deu origem ao povo latino. Essa história conta com dois tipos de personagens, que são os humanos e os deuses. Os deuses são, em geral, equivalentes aos pertencentes ao panteão dos gregos. E, participando dessa narrativa, estão Apolo, deus do sol, Juno, equivalente de Hera, que não gostava nada de Enéas, Júpiter, equivalente de Zeus, marido pimpão de Juno e rei dos deuses, Mercúlio, equivalente de Hermes e mensageiro dos deuses, Neptuno, equivalente a Poseidon e deus dos mares, e por último, mas definitivamente não menos importante, Vênus, o Afrodite, deusa do amor e da beleza, bastante fã dos troianos e mãe do nosso herói. Muito bem. Agora vamos para os humanos da narrativa. Anquises, paizão do herói. Ascânio, filho de Enéas com Creuza. Creuza, esposo de Enéas. Dido, rainha de Cartago, que tinha uma queda por Enéas. Evandro, ancião. Turno, rei e inimigo de Enéas na Itália. E bom, o Enéas. Legal. Galera, aos moldes do vídeo da Ilíada e da Odisseia, eu vou fazer possível para resumir essa história sem tornar esse vídeo um poderosíssimo pé no saco, beleza? Bom, a história começa, assim como na Odisseia, mais para o meio, quando o barco de Enéas acabou de afundar e ele foi encontrar uma rainha em Cartago. Na cidade, ele se depara com pinturas representando a Guerra de Troia, que deixam ele bem chateado. Nesse meio tempo, Dido, a rainha, começa a gostar dele. E esse foi o canto 1 e o canto 2, que começa com Dido pedindo ao nosso herói para contar a sua história e ele a conta, partindo da queda de Troia na mão dos Aqueus. Fala do episódio do cavalo, do incêndio da cidade e de como pretendia lutar até a morte, mas foi impedido por Vênus, que fala para ele vazar. Na saída, ele encontra o fantasma de sua mulher Creuza, que o avisa que o seu destino seria apanhar Mun, mas no fim, fundar uma nova cidade. Então, ele escapa com seu pai e com seu filho. Daí, chega ao canto 3, onde continua sua jornada cheia de peripécias até encontrar a Península Itálica e a portar em Cartago e encontrar com a rainha. O pai dele meio que morreu no caminho também. O canto 4, amarra o círculo e volta para o presente. Então, ela pega e sai junto com ele para caçar e eles acabam se pegando. Só que daí, Júpiter manda Mercúlio para empatar o esquema, e lembrar de Enéas que ele tinha que encontrar o Lácio para fundar uma nova cidade que substituísse Troia e fosse governar o mundo no futuro. Daí, ele escapa na surdina, sem avisar Dido, que acaba se matando de tristeza enquanto os troianos fogem. Então, vamos para o quinto canto, que é, a exemplo da Ilíada, um imenso relato do velório e dos jogos fúnebres realizados pelo pai de Enéas assim que chega na Sicília. O canto sexto é a clássica visita ao mundo dos mortos. E para chegar lá, ele encontra com uma Sibila, que é basicamente uma sacerdotisa de Apolo. Ele tinha resolvido ir até o Hades, pois seu pai o chamara. E ele queria falar uma última vez com o pai e os conselhos. No canto seguinte, ele chega ao destino da viagem, o Lácio, ou Latino, que é a terra dos latinos que vai ser Roma. O nome do rei dessa terra é Latino e sua filha chama-se Lavinia. Latino, que lhe oferece aliança e a mão de sua filha. Juno dá um jeito de arrumar confusão e Turno, o pretendente anterior de Lavinia, se opõe aos troianos. Ele consegue depor Latino e se juntar às tribos da Itália contra Enéas e tenta expulsar os troianos de lá. E depois, no canto oito, Enéas arruma as alianças e prepara-se para a guerra. Entre eles, Evandro, que insiste que eles façam uma aliança com um povo chamado Etruscos. Evandro leva Enéas num tour e explica a origem de vários lugares de Roma e seus nomes. E, a pedido de Vênus, o Vulcano forja uma armadura para Enéas e um escudo todo especial. E aí, no canto nove, ficamos sabendo que Turno liderou um ataque contra os troianos e ateu fogo ao acampamento e nos navios. Os navios são, então, transformados em ninfas do mar por Netuno. E aí, alguns troianos escapam e vão avisar Enéas. Então, Evandro consegue uma aliança com Enéas e os Etruscos. E depois ele se encontra com o rei Tarkon e com o Palas, que é o filho do Evandro. E aí, Turno enfrenta os dois na margem do rio para evitar a aliança com os troianos. E aí, começa o canto onze, onde Enéas serve a vitória troiana e lamenta a morte de Palas. E daí, acerta uma trégua com os latinos que começam o debate sobre como eles têm que definir a batalha. Porque, tipo, a batalha ainda não acabou. Eles propõem, então, que Turno e Enéas lutem entre si e definam o resultado. Mais ou menos, que nem na batalha dos bastardos. O canto doze começa, então, com Turno tentando enfrentar Enéas sozinho. E aí, se faz um pacto para o combate singular. Porém, Geoturno, irmã de Turno, provoca os Rutulhos e a batalha recomeça. Um combatente desconhecido fere Enéas. Mas Vênus resolve o problema, curando ele. Os troianos atacam e se rendem a cidade dos latinos. E aí, Turno volta à perseguição a troianos, desgarrados. E as forças opostas suspendem o ataque, enquanto ele e Enéas lutam. A batalha entre os dois segue feroz. E Enéas derruba Turno e pensa em poupá-lo. Mas, enfurecido, atravessa seu peito com uma espada e finalmente o derrota. E com essa morte, termina a narrativa de Enéas e começa a grande aventura de Roma. E bom, é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele fica meio cansativo para o final. Fazer esse fechamento do livro e tal. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, poxa, comenta aqui embaixo. Dá seu like, compartilha e tal. Se vocês não gostaram, explica pra gente porque você não gostou. Se você quiser contribuir com alguma matéria, se você tem alguma dúvida ou qualquer dica que você puder nos dar, pode entrar em contato com a gente pelo contato arroba canalrevisão.com.br Ou ainda, se você quiser nos ajudar de uma forma mais direta, se você quiser manter esse canal existindo por mais tempo e nossos empregos e etc e tal, a gente tem um financiamento coletivo que chama apoia.se barra canalrevisão. E qualquer ajuda parece pequena, mas pode ser muito significativa para nós. Bom, é isso aí galera. É nóis. Falou.